E tá rolando uma pauleira lá do outro lado Um Tiranossauro Rex, aquilo? Eu acho que é, né? Opa! Ih, rapaz! Calma aí, calma aí que eu não tenho nada a ver Caraca, o Baryonyx quase me pegou, véi Tá, ali do outro lado eu tô vendo que tem um sarco Eu acho que ele vai querer vir pra cima de mim Mas eu vou atravessar aqui, ó Vambora Já dei um salto pra ir mais rápido Aí chegamos aqui E vamos ver o que que... Uh, Tiranossauro Rex mesmo! Olha! E tá ferido Será que a gente consegue derrubá-lo? Não Ai, peraí que tá o Baryonyx atrás de mim Sai, Baryonyx! Ui, tô tomando mordida Ah, não, ele vai ver, velho Ah, ele vai ver Vamos atacar Ah, ele tá bem atrás de mim Ah, agora sim, de frente é melhor Nossa, ele tenta me flanquear, velho Olha aí, chegou do nada Ah, não vai derrubar, não Ó, tá tomando dano Acho que ele vai cair, galera Nossa, mas eu também Aí, derrubei Beleza Derrotei o Baryonyx Nossa, e passou um bicho aqui E me derrubou Que isso? Nossa, o ponto, velho É o Micro Raptor Caiu Tá, muito obrigado aí, Scarlet Você foi muito forte E agora, enquanto tá rolando pauleira ali do Tiranossauro A gente aumenta sua vida e vaza daqui Vamos sair Vamos lá, vamos lá Pronto Vambora que o Tiranossauro Rex aqui tá lutando freneticamente Ah, não, que tem o Spinosauro, velho Outro Micro Sai Não Vambora, vambora Peraí que eu vou ter que descer Cadê? Toma, acertei Aí, beleza Aí dei mais dano Pronto Boa, boa, Scarlet Muito bom Ela tá muito ferida A batalha aqui Tá sendo muito tensa Esse lugar aqui é muito perigoso Tiranossauro Rex caiu ali Um deles, pelo menos Porque o outro mais verdinho tá pra lá Eu tenho que fazê-la consumir Não dá pra deixar assim de bobeira Vamos tirar essas coisas aqui Beleza Tá tudo certo agora Bom Ela tá consumindo aqui, né Recuperar a vida dela Pronto Perfeito Sobrou bastante carne ainda Tá tudo certo Pelo menos ela não tá pesada também Surpresa tá lá atrás Deixei ela lá Enquanto eu fui explorar aqui um pouco Ah, eu posso pegar a carcaça aqui do Tiranossauro Rex Vamos lá Aí, ó Opa, 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 opa Volta correndo Opa, vamos sair daqui Aqui tem alguns Triceratops Tudo certo E tem até um Diplodoco ali, ó Bom, pararam de perseguir? Pararam Tem um filhotinho aqui do Estego Pô, filhotinho aqui, ó Pô, calma, calma Que eu não vou atacar Pô, tem mais filhotinho aqui do lado, ó E aí, tranquilo? Vamos lá Ó que lugar bonito Que interessante Bem legal E olha, tem alguns Igododontes aqui Mais Triceratops Mais insetinhos aqui, ó Sai Pronto Vou eliminar aqui Rapidamente Pô, tá difícil, hein É difícil pegar, na verdade Tá, vamos passar Daí a gente elimina Aí, foi Aí, eliminando Tá Pronto, afastamos Tudo certo Tem ali um filhotinho do Estego Triceratops pequenininho Vamos deixar ele ali Tá tudo bem Eu acho até que eu vou descer aqui, ó Não, calma, calma, calma Calma, Scarlet Calma Fica tranquila Tá, ela não evoluiu ainda Nossa, é capaz Peraí, peraí É capaz dela atacar Os Triceratops Pronto Tudo certo Já domestiquei a Scarlet E saca Só o local que a gente chegou Olha que bonito Lugar gigante aqui Tem alguns outros voadores ali pra baixo Eu vou descer até Só que não por aqui, né Claro Vamos indo na cautela Porque eu acho que o perigo já passou Só foi eu falar E tô vendo uma batalha de Estego versus Raptor lá embaixo Mas não é da nossa conta Vamos deixar quieto Só tomara que não seja um Alpha Senão ele vai querer vir pra cá Assim que me vê Mas eu acho que não Não, não é não Não é não Tá, beleza Vamos seguir por aqui Olha só O que que é aquilo ali, ó Será que é um Saurópode? Diplodoco? Apatossauro? Eu não sei Não dá pra ver muito bem Caiu Nossa É o Godzilla, velho Olha o jeito que tá se mexendo as árvores Acho que ela upou Aí, ó Vamos colocar em dano Deixar ela mais forte Vamos dropar isso aqui e isso aqui também Aí, pronto Beleza Tudo certo Vamos continuar aqui E eu vou ter que descer Eu acho que pra essa direção dá Vamos ver Acho que se eu ir por aqui, ó Ah, aqui dá, ó Tranquilo Vamos lá E Pronto Tem uma abelha aqui Opa, sai abelha Ah, não Tô vendo pra cima Ui, rapaz Sai Aí, pronto Volta aqui, Scarlet Calma aí O problema é que é tudo meio perigoso aqui, né Onde a gente tá Tudo acaba acertando a gente E causa um dano Cabuloso Até deixa a gente tonto Cheguei aqui no centro agora Olha só O que que será que faz isso aqui? Sério, eu não faço ideia Vamos ver Ah, não Ah, será que é pra spawnar um boss? Chamar aqui uma criatura gigante? Eu acho que é Portal pra chamar Ah, chama a aranha gigantesca Chamada Broodmother Olha só do Dota Tá, então aqui significa que a gente spawna a Broodmother Eu acho Não tenho certeza Mas pelo que parece, sim Bom, acho que level 41 a gente não dá conta, né Vambora Vamos sair aqui desse ritual sinistro Acabei de escutar um som aqui E pelo que parece, ele tirou anossauro Rex Foi pra cima Eu acho que tá lutando até Vamos deixar quieto Seguir pra essa direção Porque tirar anossauro A gente tá level 41, né Mas tirar anossauro eu acho que é meio tenso Ó, tem aqui um Aparasauro Tá Aqui é um lugar que De cara dá pra ver que pode ter Titanoboa Ou pelo menos aqueles sarcos Mas eu acho que tá tranquilo da gente atravessar Vou ali pro outro lado Vamos então Nadando aqui Ó, tem alguns peixes Ah, tomara que ele me ataque Não, é um salmão Tá tranquilo Será que foi uma boa ideia eu ir pra cá? Nem sei se tem passagem Ó, tem pedra aqui Tá, vou continuar correndo Ó, tô escutando grunhido agora Grito Ó, tem alguma coisa aqui do lado O espinossauro tá lutando freneticamente Seguindo viagem aqui Já encontrei uma criatura Mas não é o que a gente quer Na verdade eu nem sei o que eu quero Passou aqui alguns Parasaurolófos E aí Será que eu ataco esse aqui? É meio forte, né Eu acho que esse aqui é meu Arqui-inimigo Se eu não me engano Opa, calma, calma, calma Peraí, não veio atacar Aí tô na paz Só seguindo viagem O bom é que a gente conseguiu desviar ali Do espinossauro Também conseguimos desviar De outras criaturas possíveis Que estariam no pântano Eu acho que tá tudo certo aqui E bom, pessoal A gente vai ficando por aqui Então eu espero que você tenha gostado Se divertido Eu acho até que eu vou montar O acampamento dessa região Interessante Mas bom, então é isso Valeu a todos Muito obrigado Até mais e tchau Fui Valeu Tchau 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 Tchau